Olá amigos do canal FUCAFÉ no YouTube, eu sou o Erlirepo, que bom estar aqui de volta com vocês e eu hoje vou contar uma história de um cidadão aqui no Pará, na cidade de Medicilândia que já com uma idade acima de um pouco da média, que normalmente as pessoas iniciam um grande projeto ou terminam um grande projeto, ou concluem um grande sonho, senta e não faz mas ele fez, ele está fazendo a diferença aqui, muito mais do que a gente imagina ele está trazendo jovens da cidade para o campo, ele está mudando a realidade aqui da região esse senhor é o José Lugui Garcia, aqui o produtor rural de Medicilândia, vamos conversar com ele um pouquinho se você é um pouco mais jovem do que eu e o José Garcia e está vendo esse vídeo pode ser que esse vídeo vai te inspirar a fazer coisas que esse homem já fez e está fazendo está mudando a realidade, o senhor Zé Garcia, o senhor é paraense? não, eu sou paulista paulista? sim em que anos o senhor veio parar aqui no Pará, quer dizer, veio para cá? realmente eu morava no Mato Grosso e do Mato Grosso nós viemos para cá em 75 o senhor tinha que idade nessa época? 22 anos 22 anos, na flor da idade, veio com uma família, com o pai? pai, mãe e dois filhos o senhor e o seu irmão? não, filho meu ah, você já estava casado e já tinha filhos? dois filhos e quando chegou aqui, quer dizer, o que tinha aqui no Pará, o que vocês encontraram aqui na região? senhor Lugui, nós passamos por Altamira, viemos aqui para essa região de Medicilândia e fomos até Santarém aqui já era chamado de Transamazônica na época? foi em 70, né, que começou essa história? em 70 começou a história da Transamazônica e vocês chegaram em 75, já estava concluída e aí o que tinha aqui? Mata, tinha alguma coisa já? essa região nossa era cana sério? aqui era só canavieiros em Medicilândia? exatamente nós tínhamos a usina Abrão Línculo aqui e essa usina, ela abrangia uma certa área que não podia plantar cacau só podia plantar cana quer dizer, quem tivesse propriedade na área da usina não podia plantar cacau não podia plantar cacau e aí? e era a maior parte das terras que estavam situadas na área da usina e sem falar que aqui é uma terra boa, uma das melhores terras do Pará exatamente então nós conseguimos comprar um lote no quilômetro 100 que era depois da área da cana da cana, exato, um quilômetro após e lá nós começamos a plantar cacau, era eu e meu pai a minha esposa e dois filhos pequenos, depois eu e o terceiro e nós já plantamos ali uns 20 mil pés de cacau em dois anos tudo por semente, a tecnologia da época aí com o tempo que eu já tinha um pouco produtivo eu tinha uma ideia de estudar os filhos, então eu voltei para o Paraná então voltou com a família para o Paraná? a mulher e os três filhos mas o seu pai ficou por aqui? ficou tomando conta do lote do cacau? é a gente não tinha documento, então lá eu trabalhava e mandava dinheiro para ele aqui para ele tocar a lavoura isso por quantos anos? foi uns 10 anos mais ou menos bastante tempo como eu passei a trabalhar com caminhão eu vinha sempre aqui, voltava dava assistência né? não é tão perto né? daqui em Curitiba são quantos dias de viagem de caminhão? 3 3 dias e quando é que você voltou? 98 98 98 98 os meninos já estavam quase tudo terminando a faculdade aí meu pai já estava meio doente aí eu voltei para cá e fui plantar mais cacau em 98, 99 e 2000 eu plantei mais 40 mil pés de cacau do cacau híbrido lá no quilombo de 100 nessa propriedade lá nessa propriedade nesse lote lá e isso aí até quando? até 2003 em 2004 meu pai adoeceu tive que levar ele para Curitiba para tratamento ele não pôde voltar mais aí ele faleceu lá e eu com aquela vontade que eu tinha de dar sequência no trabalho do cacau porque tinha muito cacau novo que havia plantado eu deixei eles lá e vim para cá cuidar das roças ficou todo mundo dessa vez? todo mundo lá eu vim só só vim sozinho é aí eu fiquei aqui por determinado tempo aí voltei lá fiquei mais uns dois anos né? com o pessoal de lá aí o papai morreu e eu vim para cá definitivo aí pouco tempo depois nós tivemos que vender a terra porque tinha as irmã era herdeira vendemos a terra, dividimos e eu queria uma agricultura assim mais renovada eu achava que o cacau já estava produzindo pouco foi quando eu busquei né? aí para o cacau enxertado a gente acompanhava as internet naquele momento olhava, via aquele cacau bonito lá da Bahia, do Espírito Santo enxertado e aquilo eu criei aquele projeto na cabeça né? vou começar de novo mas vou começar diferente exatamente melhor do que já foi aí eu fiz o primeiro casamento que foi com a esposa daqui porque é de lá no Quizim casei de novo e ela tomou parte nesse projeto e mais jovem ainda para botar fogo fogo, energia e daí nós então iniciamos esse projeto de cacau enxertado que hoje como o senhor está vendo aí bem avançado então mais interessante pessoal que em 2017 esse cidadão nos achou né? pela internet né? a Frucafé começou a colocar alguns vídeos no Youtube e Instagram né? Facebook e tal e aí olha que interessante o filho dele de Curitiba se inscreveu era o Júlio de Curitiba querendo comprar cacau falei, gente né? vamos plantar cacau em Curitiba não, é o meu pai que está lá no Pará e quer falar com o senhor o telefone dele está aí foi quando nós então começamos a conversar mas antes mesmo da gente se conhecer pessoalmente o senhor José Garcia né? fechou o contrato um volume razoável de mudas né? e falando de 100 hectares de muda de cacau enxertado aqui que ele ia plantar nos próximos dois anos eu fiquei até assustado porque realmente é um volume grande né? por uma tecnologia nova que aqui inclusive muita gente era contra né? Muitas barreiras Muitos técnicos inclusive contra essa inovação tecnológica que já estava acontecendo no Espírito Santo na Bahia né? e aí ele acabou indo para o Espírito Santo né? aí foi realmente aonde a sua esposa te acompanhou né? foram mais alguns outros paraenses aqui de outra região mas daqui mesmo só foi vocês dois né? só nós dois e aí o que aconteceu no Espírito Santo foi o convencimento né? foi as belezas que nós vimos por lá né? tomamos conhecimento das produções de cacau das qualidades, da genética então nós já voltamos de lá para cá como se tivesse passado nos exames e aí começamos né? começamos os estágios e aí você começou a plantar aqui na virada de 2017 para 2018 exatamente já estamos praticamente aí com quatro anos de investimento o mais velho tem quatro anos que é isso aqui e aí senhor Zezinho isso aqui acabou de colher aqui né? tiraram os frutos amarelos né? está também fazendo uma poda isso aqui é o PS 13.19 não é isso? correto esse aqui está sendo campeão aqui no sítio Top Frutas ele está sendo campeão está batendo recorde essa planta está com cerca de três anos e meio para quatro? é fechou quatro quatro anos agora? quatro anos o que você já espera dessa planta durante esse ano de 2021? de amêndoa seca? veja bem por ser um cacau assim que já carregou esse cacau já pegou uma carga ele estava com não tinha uns quatro anos ele pegou a carga com três anos que é essa carga que vocês estão vendo sim então nós estamos fazendo na média aqui de já atingir ao ano três quilos dois só na safra três quilos de amêndoa é então ele está dando mais de uma safra está produzindo faz o ano todo ele tem irrigação então ele continua sempre produzindo ele está chegando a três quilos só tem outros clones plantados aqui? tem quais são os outros aqui? que só está assim? acima parecido com esse com produção muito boa nós temos também o CCN 51 né e o outro é o casca fina temos outras variedades aí mas nós nem citamos porque eu acho que não vale a pena está em teste ainda está em teste né importante isso né importante que não precisa errar né não aqui hoje mas o mais importante pessoal é que o seu Zezinho a esposa né eles não ficaram com isso para eles eles começaram imediatamente assim que plantou começou a mostrar também para outros produtores inclusive muitos jovens né e a gente começou a ver criou grupos aqui de WhatsApp né e muita gente plantando né foi um boom assim fora do esperado né e a diferença está sendo grande só em números né hoje quantos produtores o senhor acha na verdade dois anos para cá que a coisa embalou não foi isso? foi 2019 para cá quando nós começamos a divulgar que nós fizemos quando nós fizemos aquele dia de campo aqui que o senhor esteve presente nós reunimos aqui umas 350 pessoas a partir daquele dia meu telefone não parou mais plantas com dois anos já com produção que normalmente não é normal né a gente viu plantas aqui que já estava dando quase um quilo de amêndoa né com 20 e tantas frutas né e aí disparou hoje hoje se a gente for olhar o que que nós temos de produtores aqui com cacau enxertado com tecnologia já de ponta eu acho que aqui na nossa região de medicilândia nós temos hoje já com cacau enxertado uma faixa de uns 200 pessoas só na região de medicilândia quanto disso o senhor acha quantos porcento são jovens abaixo de 35 anos? 70% é mesmo? o senhor falou que muitos jovens interessando esses jovens alguns deles já tinham ido para a cidade né já porque o cacau normal estava com a propriedade muito baixa e alguns nem tinham cacau mais né exatamente correram do sítio porque o sítio não dava produção suficiente para viver foram trabalhar empregado hoje eles vendem essa produção aqui que chega que está chegando a 3 quilos muitos estão voltando para a propriedade do pai do tio pegando pedaço de terra e transformando em cacau enxertado nós temos jovens aqui que está trazendo os pais aqui para tomar a decisão do que fazer inclusive arrancando cacau velho e plantando cacau enxertado temos com certeza já em termos de hectare ou mil plantas o que que nós temos até agora nós estamos aqui no meio do entrando já em junho de 2021 o que que nós temos plantado aqui na região? sobre o cacau enxertado? é, cacau enxertado eu acredito que já passou de um milhão de pé um milhão de plantas? então nós estamos falando de mais de mil hectares plantados onde é que o senhor acha que vai esse projeto? não vai ter fim não tem fim? não ou seja uma pessoa toma uma decisão de fazer algo diferente mesmo chegando aos 70 estou sabendo que está chegando aos 70 e aí compartilha essa ideia esse projeto com outros não fica só para si e esses outros a maioria jovens estão mudando uma realidade nós vamos ficar aqui essa semana no Pará e vamos mostrar aqui outros produtores outros jovens inclusive nós vamos ter um dia de campo com participação desses jovens aqui no seu Zezinho e com certeza vocês vão ver a diferença que faz quando alguém toma uma decisão de montar um projeto e montar ele bem montado eu lembro seu Zezinho das dificuldades iniciais todo projeto tem dificuldade não é tudo fácil por exemplo comprar material de irrigação né quando o senhor começou aqui difícil tratou difícil não é? hoje como é que está isso aqui na região? eu já tenho assim algum representante aqui de alguma empresa que já está conseguindo pedir de lá né muito embora por causa da pandemia que nós temos passado está faltando material em todo o Brasil sim mas nós já estamos conseguindo alguma coisa direta aqui através de uns representantes que tem aqui a cidade começa a mudar né quando você vê um projeto novo aí começa a montar mais loja então você acaba trazendo desenvolvimento de todo sentido né direto e indireto outra coisa uma terra valia um valor antes desse projeto de vocês aqui e agora aumentou quanto? eu acho que o valor da terra aqui de dois mil e dezenove pra cá nesses dois anos ela subiu a faixa de um cento e vinte por cento em dois anos mais que dobrou mais que dobrou então está bem caro hoje aqui não dá para comprar terra de qualquer jeito mais se tiver com cacau em cima então pior ainda não consigo ficar para fácil não o desenvolvimento chegou assim de uma vez nos valores de tudo né terra roça de cacau pré ponta no comércio também aqueceu muito o comércio adubos máquinas implementos em si nós só não nós mexemos com tudo erguemos o preço de tudo com essa alavancada do cacau pessoal é isso aí senhor jose garcia né mudando uma realidade ou se sente feliz com isso satisfeito com isso porque realmente aos setenta anos praticamente né saber que um pequeno ato seu com apoio de mais algumas empresas e pessoas está atingindo muito rapidamente o objetivo como é que você se sente hoje em relação a isso orgulhosamente bem né porque como eu já disse em outros vídeos é um projeto que eu não fiz para mim eu fiz para o município e para o Pará que maravilha o Pará que agradeça né meio de Silândia que agradeça seu Zezinho ficar aqui perto do senhor e dessa planta de cacau carregado saber que há pouco tempo isso aqui era praticamente um pasto né não tinha nada está virando uma floresta e são 65 hectares já um outro sítio né só tem mais uma área e muito bom ainda está falando em plantar mais um pouco né sem falar das frutas que tem aqui que a dona Marcelina a esposa cuida que nós vamos mostrar em outro vídeo muito obrigado por essa história maravilhosa eu me sinto inspirado tenho certeza que os jovens daqui esse lugar nunca vão esquecer do senhor mesmo que o senhor vá embora de novo espero que o senhor não vá é isso aí é isso aí muito obrigado mas nós estamos por aqui esse foi mais um vídeo do canal Fru Café espero que vocês tenham gostado e se inspirado aqui na história do seu Zezinho porque nós vamos fazer outros vídeos e vocês vão ver que realmente eu estou falando a verdade e estou dizendo que ele está fazendo a diferença porque nós vamos ter depoimento aqui das pessoas falando desse seu projeto em outros vídeos tá beleza um grande abraço a todos deixa aqui a sua curtida compartilhe com seus amigos se você não está inscrito se inscreva porque se você compartilha curte e se inscreve o YouTube vai mandar para você mais vídeos desse nível tanto do nosso canal quanto de outros canais que tem esse mesmo assunto cacau e frutíferas ok toque aqui no sininho para receber o aviso toda quarta-feira de um novo vídeo grande abraço e até a próxima semana obrigado seu Zezinho obrigado seu Zezinho obrigado seu Zezinho obrigado seu Zezinho